Fala novatos na cozinha, eu trouxe hoje pra vocês uma receita de massa de panqueca deliciosa, super fácil de fazer Aqui abaixo do vídeo, no descritivo, tem a lista com todos os ingredientes que você vai utilizar E aqui no cantinho tem um botãozinho pra se inscrever, se não tá inscrito no canal ainda, aproveita pra se inscrever já Vamos lá preparar essas panquecas Bom pessoal, o preparo da massa da panqueca é muito simples, tá? A gente vai acrescentar aqui ovos Aliás, você pode fazer liquidificador também, eu tô fazendo a mão aqui pra mostrar pra vocês que é possível fazer sem liquidificador Vamos acrescentar aqui óleo, óleo de soja, girassol, de milho, de canola, óleo de sua preferência Vou aproveitar e colocar uma pitada de sal, ó, é uma pitada gente, ó Enquanto tem aqui, uma colherinha de café rasa de sal, tá? O ideal é que a massa seja um pouco neutra, que a gente sinta mais o sabor do recheio que você for utilizar na sua panqueca Vamos misturar um pouco esses ovos, ó Vamos acrescentar o leite O importante, quando a gente tá fazendo a mão, é dissolver bem todos os ingredientes, tá? Por isso que eu tô acrescentando um de cada vez e misturando E agora vamos acrescentar a farinha Farinha de trigo, tá? Sem fermento Aqui, gente, é o seguinte, se você quiser uma panqueca mais fininha pra enrolar, que é o que a gente vai fazer agora Vocês usam essa quantidade de farinha que tá sendo apresentada aí na receita, tá? Se você quiser uma panqueca mais gordinha, pra servir talvez com uma cobertura Ou pra montar uma lasanha, por exemplo, aí você põe mais meia xícara de farinha Ela vai ficar mais grossa E aí, quando você levar pra frigideira, ela vai ficar mais gordinha, tá? Ó, simples assim, ó, é uma massa molinha, tá? Aqui eu tô fazendo uma quantidade pra 8 a 10 panquecas Depende muito do diâmetro, tá? Mas umas panquecas de 20 cm, assim Essa receita dá 8 a 10 panquecas Se você quiser fazer mais panquecas, é só dobrar a receita Todos os ingredientes bem misturados, vamos ao último ingrediente Nós vamos usar aqui, ó Uma colher de sobremesa de fermento em pó Aqui é o fermento pra bolo, tá? Não muito cheia, vocês me viram medindo aqui? Tem muita gente que faz a panqueca sem fermento Funciona também, tá? Qual a diferença do fermento? É que ele deixa essa massa um pouquinho mais Com uma pegada de espuminha, assim Então ela fica uma massa um pouco mais fofinha Se você gosta daquela massa bem sequinha, bem fininha Elimina o fermento Mistura bem E pronto, nossa massa está pronta Agora o ideal é a gente deixar ela descansar aqui 5 minutinhos E dar mais uma misturadinha daqui a pouco Enquanto isso nós vamos aquecer a frigideira Para fritar as nossas panquecas Ou assar as nossas panquecas, né? Vou colocar aqui um pouco de manteiga, ó Não é muita manteiga, tá gente? É um pouquinho mesmo, tá? Principalmente se você estiver usando uma frigideira antiaderente como essa O ideal é não exagerar na manteiga Espalha bem aí com a sua escumadeira Bom, a massa de panqueca, vocês vão perceber que está um pouquinho mais grossinha É normal, né? É a ação do fermento E aí o ideal é que você use uma concha pequena como medida Ó, aí você sabe que uma concha dessas Teoricamente deverá ser uma panqueca, tá? Então, ó Espalha a sua massa aí sobre a frigideira Vai formando ela redondinha, ó Olha lá, gente Começou a dar um douradinho na borda Já está no momento de virar a panqueca, tá? Com cuidado, a gente levanta, ó Olha só E... Vira a panqueca Deixar mais dois minutinhos desse lado, um minutinho e meio, mais ou menos Para ela assar o outro lado também E já vamos para a próxima panqueca Olha lá Nossa panqueca já está no ponto Passa ela para cá Abaixa um pouquinho mais o fogo A frigideira já está bem quente, então a gente abaixa um pouco o fogo e vai colocar A massa para a próxima fora do fogo, tá, gente? Ó Vou mostrar aqui só para vocês verem na câmera, tá? Mas é isso aqui, ó Coloca, já vai espalhando a massa toda, ó Olha lá Foguinho baixo e mantém ela ali A cada duas, três panquecas a gente põe mais um pouquinho de manteiga, tá? Para ela ficar fácil de desgrudar e virar e tudo mais Olha lá, pessoal A borda está começando a levantar assim, ó Já é um sinal que já está boa para virar também, tá? Percebem que está levantando a beiradinha aqui? Olha só E ela ainda está um pouquinho clara Ó, mas já está no ponto de virar, tá? Se a gente deixar passar, ela vai ficar marrom Muito marcada Detalhe Se vocês gostam da panqueca assim, lisinha de visual Põe menos manteiga E toda vez que puser manteiga, tira o excesso com guardanapo Se você gosta da panqueca toda desenhadinha assim Acrescente um pouquinho de manteiga a cada panqueca que você for fritar Um pouquinho Funciona para recheio doce sem alterar a receita Mesmo com uma pitada de sal Porque aí você vê um contraste bacana Agora, se você quiser fazer a massa doce Aí você elimina o sal E pode, inclusive, acrescentar umas gotinhas de baunilha Deixa a massa bem neutra E o recheio que vai trazer o doce Se você quiser ainda a massa doce Acrescenta aqui duas, três colheres de sopa de açúcar Eu acho desnecessário Eu prefiro o contraste da massa com pitadinha de sal E o recheio doce Acho que fica mais gostoso Mas você decide, tá? Olha lá, gente Olha que linda que já ficou, tá vendo? Vou colocar aqui no prato Olha lá Tá? Super bacana Baixa um pouquinho mais o fogo E vamos fazendo todas elas E eu já trago essas panquecas assadinhas Para a gente ver como ficaram E feito, gente Olha que lindas que ficaram minhas panquecas Então aqui eu fiz dez panquecas com essa receita Se você precisar fazer mais panquecas É só dobrar, né? As quantidades, inclusive, estão no descritivo do vídeo É fácil de acessar Logo abaixo do título tem um botãozinho ler mais Você vai encontrar o descritivo com todos os ingredientes E quantidades direitinho Curtiu nosso vídeo? Não esquece de deixar um like aqui pra gente Compartilha com todo mundo E não tá inscrito no canal ainda? Aproveita, o vídeo tá acabando Clica no cantinho ali Inscreva-se já nos Novatos na Cozinha Clica no sininho também Seleciona todas Assim a cada vídeo bacana como esse que a gente trouxer O YouTube te avisa Olha que lindas as panquecas E agora você pode recheá-las Com o recheio de sua preferência Carne moída refogada Ricota temporada Franguinho desfiado Incrível e delicioso, tá? A sua criatividade aí Tenho certeza que vai gerar panquecas deliciosas Muito obrigado Até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por Querida Criança de Souza Transcrição e Legendas por Querida Criança de Souza Transcrição e Legendas por Querida Criança de Souza